O que que você quer pra sair da minha frente? Ai, eu não vou ver não, eu não vou fazer isso não. Ô, Mikaeli! Ô, Mikaeli! Alô! Ai, toma! Calma, gente, isso é cama. Se vocês quebraram, cuidado, a gente vai jogar por dentro. Briga não leva ninguém, nada. Não! Hoje eu vou imitar minha mãe por um dia inteiro. Então já vai deixando muito like, porque trollar a mãe é muito difícil. Agora é só descobrindo onde que a minha mãe tá. Vou começar logo esse desafio. Encontrei ela, ela tá bem aqui. Regando as plantas? Mas, se eu tenho que imitar ela, eu preciso de um regador também, né? Que regador que tem aqui? Hum, já sei um lugar que tem. Bem devagarzinho pra ela não nos ver. Consegui! Olha o que eu achei! É um frasco do Diogo. Que é um sprayzinho no caso, né? Ah, gente, que bonitinho. Mas, peraí. Será que ele vai ligar de eu pegar isso daqui? Acho que não, né? Porque ele sempre foi meu cúmplice. Eu tenho que encher logo. Por isso que a minha mãe pare de fazer o que ela tá fazendo. Agora é só fechar e ir logo lá. Bom, eu já estou equipada. Mas como que eu vou gravar assim que ela perceba? Micaela, o que você tá apontando aí, Micaela? Diogo! Meu cúmplice de todos os vídeos. Ó, Diogo, eu vou precisar da sua ajuda. O que você quer? Você vai precisar me gravar pra imitar a minha mãe por 24 horas. Ah, não? De novo isso não, Micaela? Sim, sim. De novo, sim. De novo, sim. De novo, sim. Se bem que eu sou teu cúmplice e você é meu cúmplice. Quando eu preciso, você tá lá, né? Então tá, vamos lá. Vou tentar disfarçar aqui, ó. Ela não pode descobrir, né? Não, não pode. Tá, vai lá, vai lá, vai lá. Tem que segurar o celular baixinho aqui. Obrigada, Pela, tá me ajudando? Obrigada. Tá me ajudando? Ah, que legal, vocês dois juntos aí. Você viu? Aham, que legal. Vocês estão se molhando, isso sim. Ah, isso aqui é bem mais rápido. Vocês estão se molhando à toa aí. Cuidado, não é pra espirrar a mim. Cuidado, não é pra espirrar em você. Porque senão eu vou espirrar em você. Palhaço. Palhaço. O que que deu? Você tá imitando ela mesmo? Tô. Ela foi pra lá, ó. Olha lá, olha lá. Ai, a gente tem que ser uma olhazinha. Ah, vai pra lá, sua calva. Para com isso. Olha a bonitinha ali. Olha lá. Hum, o que que ela tá fazendo? O que que ela tá fazendo? Oi, mãe. Oi. Oi. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que você tem, Lica? O que que você tem, cara? Olha, eu comprei esse. Olha, eu comprei esse kit aqui. Bom, eu vou pegar esse aqui. Bom, eu vou pegar esse aqui. Ai, eu também quero esse daqui de mais ser verde. Miqueli. Miqueli. Ah, não. Por favor, né? Ah, não. Por favor, né? Miqueli, eu tô falando só. Eu tô falando sério pra você. Você quer me estressar? Você quer me estressar? Eu não tô achando graça nessa brincadeira. Eu tô achando graça nessa brincadeira. Miqueli, dá licença. Miqueli, dá licença. Sai daqui. Sai daqui, Miqueli. Sai daqui, Miqueli. Por que você tá com você dando na minha cara? Por que você tá com você dando na minha cara? Dá licença. Tô com paciência pra você. Dá licença. Sai daqui, 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 sai daqui. Miqueli, você tem certeza que você vai continuar irritando a tua mãe o dia inteiro, assim? Sim. Vou continuar, sim. Miqueli, corde. Inclusive, agora você vai ter que me ajudar. Vem comigo. Vem, vem. Fazendo o quê? Acho que ela tá no quarto mesmo. Tá no quarto. Vamo no quarto, hein? É no quarto. Vai, vai logo, vai. Não, não, eu vou andar no pé. Não, volta aqui, você vai ter que me ajudar. Volta, não. Volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Vai daqui logo, vai. Vai, 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 vai. Vamo lá, tá? Essa Miqueli. O que foi? Ei, não ia pegar nada aqui. Ei, não ia pegar nada aqui. Ei. Ei. Miqueli. Miqueli. Olha, eu comprei uma vez pra você, eu não vou te dar. Não, eu não vou te dar. Vou sentar aqui, bem de boa. Tá escutando. Tá escutando, eu não vou te dar. Você tá começando a me estressar, já era uma pessoa sem paciência. Só perciente. Ó, mas era o seu. Ah, eu comprei esse negócio aqui pra você, mas eu não vou te dar. Que negócio? Que negócio? Essas presilinhas aqui, ó. Não. Não. Você não merece, eu acho. Você não merece. Eu vou até rasgar e jogar fora. Violenta ela. Não. Não. Vou jogar lá fora. Vou jogar lá fora. Vai continuar mexendo o saco. Não, Lu, não joga lá, não, Lu. Não, Lu. Não, Lu. Vou jogar. Não, não joga, não joga. Não, não joga. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Gente, aqui é um quarto, aqui não pode ficar brigando no quarto, não. Não, Lu. Não, Lu, não joga. Eu vou te machucar. Ai, ai, ai. Me caia. Me caia. Me caia. Me caia. Eu vou te machucar. Ai, meu Deus. Vai quebrar a porta, gente. Você calma, você calma, você calma, você calma. Você calma, você calma. Não, não joga, não joga. Não. Não jogou. Ah, não acredito. Jogou mimo, gente. Cadê? Sumiu. Eu vou rasgar tudo aqui. Eu não vou tirar mais nada. Meu, gente. Você calma, gente. Você calma. Vocês quebraram. Meu Deus do céu. Cuidado, cuidado, gente. Você calma. Você calma. Derrubaram o negócio lá embaixo. Jogaram lá embaixo o negócio. Você calma, gente. Sai. Você jogou o meu negócio lá assim. Nossa. Olha lá. Sai. Olha lá. É a fuga das galinhas. Ela vai ter que voltar, né? Porque o passarinho, a casa torna pra comer. Vou pegar o negócio que ela mais ama. Vai pegar o negócio que ela mais ama, Lu? Olha, Lu, antes de você saber tudo, eu não tenho nada da corrida, tá? Tudo isso que tá acontecendo, eu não sei de nada. E a Mikaeli tá chegando aqui agora. Olha lá. Ixi, pegou a boneca. Pegou a boneca. Pegou a minha resposta. Olha lá. Vai jogar. Vai jogar. Vai jogar. Vai jogar a boneca. Mikaeli, ela vai jogar a boneca. Mikaeli, ela vai jogar a boneca, Mikaeli. Mikaeli, ela vai jogar a tua boneca. Vai quebrar. Vai quebrar a boneca, Mikaeli. Não, não, não. Parem com isso, gente. Briga não leva ninguém a nada. Briga não leva ninguém a nada. Não. Não acredito. Não acredito. Olha lá. Vai jogar isso aqui também. Não vai jogar. Não vai jogar. Daqui. Gente, vocês estão quebrando tudo lá embaixo na sacada. Mikaeli, para. 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 Daqui. Daqui, só. Meu Deus, gente. Você acalma. Você acalma. Saia. Meu Deus, que estresse. Sai. Mikaeli, sai. Me dá aqui. Isso aqui você não merece. Isso aqui você não merece, tá? Me dá aqui. Me dá aqui. Nossa, é fight agora. Vai ser um fight. Sai daqui. Aloco. Toma. Toma. Aloco falou que errou. Sai daqui, Mikaeli. Eu não estou de brincadeira. Você sabe que eu tenho dor de cabeça e você está de brincadeira na minha cabeça? Com paciência. Desce mesmo paciência, menina. Sai. Sai. Sai de castigo. Vai para o teu quarto agora. Ih, deu ruim. Sai de castigo. Vai para o teu quarto agora. Vai. Vai para o teu quarto agora. Agora, Mikaeli. Vai para o teu quarto agora. Vai agora. Calma, Lu. Calma, Lu. Calma. Calma, Lu. Calma. Calma, gente. Calma. Mikaeli, para. Vem aqui. O que? Tua mãe está doida, cara. Isso é calma. Você está pegando muito pesado. É, não é verdade. Você deu logo uma paulada na cabeça dela. Meu Deus, Mikaeli. A Mikaeli extrapolou os limites. Dessa vez você passou dos limites. Então, né. Dessa vez você passou de todos os limites. É melhor esperar um pouquinho. Eu acho que ela não vai te perdoar. O Mikaeli talvez perdoe porque ele é um cachorro, mas a tua mãe não vai te perdoar. Vai sim. Relaxa, relaxa. Você pegou e tu na cabeçona dela. Não, mas é melhor esperar um pouquinho, né. E a gente volta. É, vamos deixar a poeira baixar e depois a gente volta de novo, certo? Certo. Deixa noitecer um pouquinho, sabe. Vamos esperar umas horinhas aí e daqui a pouco a gente começa de volta. Quer dizer, a gente... Eu não tenho nada com isso. Sobe com ela. Gente, eu tive uma ideia. Antes que tudo isso sobe para mim, eu vou ajudar a Lu com o quê? Vou pegar um remédio para ela, uma água e vou lá também levar esse produto que a Mikaeli quebrou. Eu tenho certeza que ele está todo estilhaçado lá fora. Bom, vamos ali ver. O remédio já está... Eu vou procurar o remédio ali nas gavetas. Mas vamos ver como que ficou a situação. Mano, a Mikaeli jogou lá de cima. Não acredito que ela fez isso. Que doidinha, cara. E a Lu comprou hoje isso aqui. Olha a boneca aqui. Olha o estado que ficou isso. Porque ele pegou ali na madeira, ó. Caiu aqui. Nossa, detonou, gente. Olha. Ai, que dói. Nossa, aqui está parecendo um míssil. Nossa, que dói. Eu não vou nem levar isso aqui para a Lu. Eu vou levar só esse produtinho aqui dela. Acho que é para tirar a oleosidade da pele. Não sei para que serve. Mas é isso. Eu vou levar só esse míssil aqui. Vou deixar a boneca aí. E vou levar o remédio e a água lá para ela também. Vamos lá, turma. Ó, peguei o remédio aqui já. Está a água aqui. Já coloquei o remédio aqui em cima. Ó, gente. Coloquei o remédio aqui em cima. E o míssil também. Vamos lá levar tudo, ó. Olha o combo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como é que está a situação da Lu. Depois de ter tomado uma tapada naquela na cara 10. Ó, a Lu está ali no quarto. A segurança dela está ali. Ih, Micaele, você está aqui. É melhor você sumir daqui antes que sobe para você de novo, hein? Desapareça. Lu, olha o que eu trouxe para você. Olha só. Eu trouxe água. Um garrafão de água para você. Está muito dor? Está muito dor. Bastante. Eu não sei mais o que fazer com a Micaele, tá? Eu tenho que pensar em alguma coisa para ela. Porque, olha, ela merece um castigo bem feio. Um ano sem internet. O que você acha? Olha isso que ela fez comigo. Ela sabe que eu tenho um labirintista e ela veio bater na minha cabeça. Ela pegou um negócio desse aqui, ó. Nossa, eu estou tonta até agora. Eu não acredito que ela fez isso comigo. Lu, faz o seguinte. Toma um remédio. Se acalme, relaxa. Daqui a pouco tem mais. Quer dizer que daqui a pouco você vai estar melhor. Não, espera aí. Só sobrou isso daqui daquela caixa. Como assim só sobrou isso? Aí é o produto da caixa. Você quer caixa para quê? Caixa é lícito. Você joga fora, meu. Aí é o produto que você vai usar, uai. R$40,00 ia ficar. Ele quebrou tudo. Aí, aí, aí. Quebrou mesmo? Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Ah, não. Ah, não mesmo. Ah, não mesmo. Não vai ficar assim. Agora que já passou algumas horas, eu tenho certeza que a minha mãe já está bem com a minha. Já está esquecendo de tudo o que aconteceu. A dor de cabeça nela já passou. E agora é só dar mais dor de cabeça para ela. Oh, Mikaeli, o que você está fazendo? Mikaeli, o que você está fazendo? Eu estou arrumando a sua, me dá licença. Me dá licença. Ah não, não começa a me chacar de novo não, depois não faz isso não. Ô Micaele! Ô Micaele! Eu acabei de limpar essa folha e ficou bem e ele vai se aflagar aqui. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Sai! Se não quer me ajudar, não me atrapalha! Sai daqui, Micaele! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Eu não estou de brincadeira! Eu não estou de brincadeira! Sai! Sai! Some, Micaele! Some, Micaele! Vai achar o que fazer! Vai achar o que fazer! Ah, deixa que eu te achar! Ah, deixa eu te achar! Com licença, Micaele! Ai! Ai! Sai, Micaele! Sai daqui! Deixa aqui as coisas! Sai! Você vai estragar o seu negócio! Sai daqui! Vai! Vai achar o que fazer! Vai! Vai! Vai achar o que fazer! Vai! Vai! Então, minha mãe está subindo lá em cima! Porque ela ficou tão, mas tão estressada comigo! Que ela vai treinar Muay Thai! Ah, não! É boxe que ela vai fazer! É boxe! Então, eu vou imitar ela e colocar a minha roupinha de academia! E, gente! Como eu disse, ela está na roupinha! Eu já estou com a minha roupa preparada para ir lá copiar todos os golpes dela! Tchau! 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 Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Some da minha frente! Não entendeu? Não entendeu? Saia! 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 Estou te avisando? Sai! Sai daqui! Não pega nada! Não! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai! sai para você me ajudar a limpar tá hoje agora agora olha só o que você fez o Michael e pelo amor de Deus olha só eu não tenho mais algodão e você tem mais algodão e qual o sentido disso o que é que você quer para você subir da minha frente você vai borrar tudo se você manchar uma coisa por aqui você vai comprar você vai ou não tá escutando tira lá o que que você quer para sair da minha frente 50 reais 50 reais só vai sai 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 daqui somente além de imitar minha mãe por 24 horas eu saí ganhando então já deixa o like se inscreve no canal e valeu